O Valor, eu vejo milhares de luzes, me ensino a refletir o coração de cada um de vocês. O meu campo são os céus e uma só voz, um só sentimento contendo a nossa história. O Valor, eu vejo milhares de luzes, me ensino a refletir o coração de cada um de vocês. O Valor, eu vejo milhares de luzes. O Valor, eu vejo milhares de luzes, me ensino a refletir o coração de cada um de vocês. O Valor, eu vejo milhares de luzes. O Valor, eu vejo milhares de luzes. O Valor, eu vejo milhares de luzes. Eu não ia viver, eu não ia falar com você Já eu vejo a vida, não sei o nada a ver, nem mesmo nada a ver Eu não ia viver, não sei o nada a ver, eu não ia falar com você Eu não ia falar com você, eu não ia falar com você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL